Agora, quando eu soltei, e eu falei de sacanagem o negócio num primeiro momento, o governador, eu falei, você acha governador de crioulo aqui? Soltei. É qualquer pessoa tentar um cara de governador. Qualquer pessoa pode ir. Mas aí eu comecei a pensar no Obama. Mas aí quando eu soltei, que veio a rebordosa, que veio porrada de todo lado, eu falei, agora eu entendi qual que era a pegada. O problema era assim, ó. Onde que tu falou isso? Empurra esse negão logo pra deputado e já dá alguma coisa. Dá alguma coisa pra ele calar a boca, porque senão ele pode enxergar, ele pode perceber que ele pode concorrer a alguma coisa melhor, inclusive aos cargos que tem a chave do cofre e que tem os contratos que vão pros chineses, né? Agora aguenta, velho, o microfone, não tem mais fuzil, fuzil é esse aqui. Dória e a Xinguiling. O que foi? No sábado, aí, no sábado publicou, no sábado publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo a China vendendo material didático pra Secretaria de Educação. Ué? Em chinês? É. Empresário brasileiro não consegue. Bilingue? Empresário brasileiro não consegue vender pra Secretaria de Educação, fica sem com o material. Mas a China consegue. Mas a China... Bom, a China tem dinheiro. Pra caralho. Bom, é, mas então tu tá pensando em sair pra governador? Eu tô pré-candidatura, porque não pode falar. Pra governador? Pra governador. Pra governador. Então é oficial. Mas eu tenho que me preparar, é uma pré-candidatura. É, o cara sim, não é, você revelou que você quer isso. Mas vai depender da aceitação do público. Eu tô fazendo os vídeos da Cracolândia, Operação São Paulo, eu vou seguir aqui o exemplo do Gabriel, que eu acho o trabalho dele fantástico, no sentido, inclusive, de avaliar saúde. Ele foi o primeiro policial que chegou na... Eu vou, assim, aquilo que é bem... Fiscalizador da saúde? Exato. Aquilo que é bem feito tem que ser copiado. Eu não preciso ser vereador pra tomar as atitudes que ele toma. Eu como cidadão, qualquer cidadão pode ir lá e... 301 CPP. Acabou. Então assim, eu ouso falar que eu vou imitar na cara dura o modelo que o Gabriel tá desenvolvendo, porque tá surtando, tá dando resultado no governo do Rio. Onde ele chega, a vagabundagem acaba, porque ele chega, ele já sabe, o médico vai, ele vai grudar o médico no carro, vai chutar a bunda do outro que tá escondido lá no posto de saúde, vai chutar a bunda do contraventor, os caras têm medo de câmera e de atitude. Então assim, eu tava na Cracolândia agora gravando, porque a partir da semana que vem, eu vou na mesma batida dele, só que eu não sou vereador. Não sou vereador, mas a gente tem um canal com 3.6 milhões, tem vocês. Sacanagem na saúde, em período pandêmico, é algo absurdo. É assustador, cara. Isso sim é um genocídio. É quando você pensa, não, porra, em pandemia os caras não vão roubar, né? Pandemia, a cidade pode acabar. Cara, eu achei que não ia também, nessa eu caí. Eu caí nessa e caí no aumento que o Dória falou que ia dar pra polícia. Sabe quantas folhas? Foi as duas que eu caí que nem o patinho. A minha última fiscalização no Hospital Souza Guiá, do centro do Rio de Janeiro, que atende a galera da Providência, atende a galera da periferia ali, da região central, os trabalhadores do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Seria um hospital, né, central pra toda a população ali dos municípios adjacentes. Qual hospital que é? Souza Guiá. Souza Guiá. Trinta e sete folhas de ponto adulteradas em dez minutos de fiscalização. O médico chega dia primeiro, já assina a folha de ponto do dia trinta e um. E é o filho do padeiro, é o filho da manicure, que morre sem atendimento. Porque o cara queria, sei lá... Uma médica acabou de perder um processo pra mim. Eu fui no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, porque tive denúncias que os médicos ali, parte dos médicos eram fantasmas e havia desvio de medicamento. Eu fui fiscalizar, eu cheguei lá, cadeirante... A situação do cara é de chorar, que tá no vídeo. Cadeirante sem atendimento, senhoras sem atendimento, esperando dez, onze horas pra falar com o médico, podendo morrer a qualquer momento. É por isso que o pobre morre na fila aí, interminável. Dez, onze horas. Aí eu fui pegar a escala de serviço dos médicos, tinham duas médicas. Aí tá, a médica A não estava de serviço e foi alegado que ela trocou de serviço com a médica B. Sendo que a médica B já estava de serviço naquele dia, não teria como trocar, porque a médica B já estava escalada no dia, na quarta-feira, e a médica A e B deveriam trabalhar na quarta-feira. Uma não poderia pegar o serviço da outra, porque as duas estão trabalhando juntas. Fiz a denúncia. Aí a mulher achou que eu estava errada. Entrou na justiça contra mim. Olha que absurdo. Aí eu perguntei para a administração pública, como que uma médica A troca de serviço com a médica B, sendo que a médica B já estava de serviço? Deu exemplo. O Messi e o Neymar não podem trocar de serviço porque eles estão no PSG. Ela não pode criar um protótipo, um totem dela, e colocar para trabalhar ali como se fosse uma fantasia. E ela entrou na justiça contra mim para derrubar o vídeo. E ela perdeu no mesmo dia. Graças a Deus. Dessa vez eu ganhei. Então, vocês percebam que lutar pela saúde, lutar pela população, te coloca num monte de processos, num monte de pade, num monte de perseguições, que às vezes você pergunta para Deus, 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 por que eu continuo nisso? Mas existe um chamado interno. Porque se calar e negar, o próprio chamado é pior do que ser perseguido, morto e perder o distintivo. Essa é a irrealidade. Não é? Não.